é só uma boa noite de oriçado aí, cadê oriçado? mudando, tem pena no rabo tem, mas esse modelo aqui é diferente, aqui não tem espécie de coelho na agulha, oriçado. Só uma boa noite de oriçado aí, essa galerinha aí, cuja que isso é diferenciado, olha só a gaiola negão, bora, olha só a gaiola, olha o nome da fera aí, valeu galerinha, cuja,